Música E aí pessoal Agora são Seis e meia da manhã Estamos saindo agora de Jequié Depois de Passarmos oito dias aqui em Jequié Vamos seguindo viagem agora Destino Brasília A gente vai Fazer uma parada nessa viagem A gente vai passar a noite hoje Na metade do percurso A gente vai ver ainda O lugar que a gente vai dormir A previsão é para chegar Amanhã à tarde em Brasília São mil e duzentos quilômetros Daria até para chegar Hoje à noite Mas como a gente anda devagar Não vai indo devagarinho Não é a nossa intenção De sair as carreiras Expressa Então a gente vai Dividir esses mil e duzentos quilômetros Em dois dias Vai dar seiscentos quilômetros Hoje e seiscentos amanhã Em média né É uma rota aí que a gente não conhece Eu nunca fiz essa rota Esse percurso Tudo para mim é novidade Eu vou mostrar para vocês Esse percurso aí E ver o que tem de De bonito aí De beleza Para a gente Filmar Ver se a gente faz uns voos de drone aí Nos principais pontos Vou mostrar tudo para vocês E ver o que tem de Oh 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 Need you to call me again Need you to call me again Call me again When I will meet you, call me again Need you to call me again When I will meet you, call me again When I will meet you, call me again Call me again Call me again Call me again Need you to call me again Need you to call me again Hey I need you to call me again What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way I will not surrender I will do my best Until I get put under What if I go stronger? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight